A Pati Pico Tem em São Paulo uma representação Essa pessoa Olha a capilar Olha a capilar Olha a capilar Olha a Pati Pico A gente não pode passar por lá assim Não pode Sabe onde nós descemos? Sim, lá no Rio de Janeiro Como foi? No Bordinho No teleférico É, mais do teleférico Chega no carro assim E lá no Rio Mas é o Bordinho 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 É muito pesado né Hoje É O Bordinho O Bordinho O Bordinho O Bordinho O Bordinho Obrigado.